No vídeo de hoje eu chamei construtores profissionais no Minecraft para fazer uma mansão do Scorpion E essa mansão ficou incrível Vamos acompanhar os detalhes dela e ver se dá pra morar nessa casinha Então se você quer ver esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo Fala guys, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft E é o seguinte pessoal, hoje eu estou aqui para trazer pra vocês mais um videozinho nesse nosso mundo survival Quem lembra da sériezinha survival, né? Que saudade, a gente construiu uma mansãozona aqui Construímos uma casinha, um portal nether gigante, torre, barco pra caramba, tem um barco aqui E agora é o seguinte, estou com a minha irmã aqui E aí mano, tranquilo? Estou tranquila, né? Estou curiosa pra ver o que a gente vai fazer hoje Bom mano, então hoje é o seguinte, eu chamei o pessoal da Mia Studios Que eles são builders profissionais de Minecraft, guys Pra fazer uma casa do Scorpion É uma casa avaliada em 400 reais pra fazer Então é o seguinte pessoal, esse vídeo custa muito Então deixa o like aí, se inscreve no canal E lembra de passar no canal também da Mia Studios Pra gente ver as construções dele Mano, o que você acha dessas casas aqui? Tirando aquela lá que a gente vai mostrar Qual que você acha mais bonitona no Mine? Dessas casas aqui? É, tem várias aí Qual que você acha mais lindona, mais agradável? Aquela lá que aparece você, semi-você, tipo semi-construído lá É, essa aqui pegou fogo, tá? Não acredito que pegou fogo Caiu um raio, deixa eu tentar apagar, não deu certo Deu tudo errado essa casa Então tá, eu gosto dessa aqui, quadrada aqui Essa mansãozona, né? E se eu te falar que o pessoal da Mia Studios fez uma casa melhor do que essa? Não pode ser, gente É, os caras lá Melhor do que essa aqui? Os caras são bravos, mano Você vai ver Melhor? São bravos Eu vou lá te mostrar Vamos lá, segue aqui Tá, vamos Porque eu tô curiosa Vem comigo Galera, lhes apresento a nova mansão do Scorpion Gamer A Scorpions House A gente tem que dar o nome melhor pra isso aqui, né? Olha só o tamanho dessa mansão, mana Vamos pedir ajuda pros universitários Que nome que a gente dá? É verdade Qual o nome da cara? Olha o tamanho dela, guys Ela é gigante, 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 cara Que fenomenal Eu não sei o tamanho dela ao certo O que? É o Mighty Queen, que chama? É o Relâmpago Marquinhos Relâmpago Marquinhos Olha que bacana, cara Bom, pessoal Eu vou mostrar essa casa de detalhes O pessoal da minha estúdio chegou a ver e falou Scorpion, a gente gostou de você e tal Essa casa a gente vai te dar de presente Então assim, ela vale os 400 pila Ou sei lá quanto ela vale Nem pediu o preço pra eles Mas eles deram aí pro Scorpion de presente Fizeram com amor e carinho Então, muito obrigado, galerinha E é o seguinte, mana Vem aqui, fica com a gente Você viu esse Royce Royce aí do lado? Eu vi, então É isso que eu tava vendo Olha que maneiro Olha, olha que maneiro É um carro antigo, né? Não, isso aqui Imagina, esse carro com placa preta Deve custar bem caro É um panda móvel O nome dele Tá, tem uma placa Escrito panda móvel Bom, guys Vamos acompanhar com detalhes Essa casa aqui Pra ver se valeu a pena Nossa, se você ir lá pra cima Você vai ver que tá escrito SK aqui Não acredito Essas árvores Tá escrito SK nela Nas plantinhas Ah, meu Deus SK de Scorpion Olha que legal, cara Que da hora Vamos ver essa casa Olha que gigante que ela é, guys Cara, calma aí Que eu não consigo ver direito ela Pera aí Agora assim Olha que gigante que ela tá, guys Cê tá maluco Nossa, que vai ser minha nova mansão Vamos escolher já os quartos, né? Cara, eu demorei um tempão Pra fazer aquelas casinhas Que tem lá atrás E essa daqui O pessoal É um castelo, cara É, eles dibuiaram na construção Meu Deus, é um castelo Mas como é que eles fizeram Cada tipo detalhe do negócio Olha, olha só o detalhe ali Tipo, dos pilares e tal Certinho Olha o detalhezinho assim Certinho Pois é Tudo detalhado, né? E deixa eu ver Tem até o teto Eles cuidaram até com o teto Pra ficar detalhado Que coisa magnífica, hein? Nossa Até aqui, ó, mano As plantinhas, ó Tipo, tudo certinho, ó Aham Tá Fica aí fora Eu vou Eu vou Deixar você adentrar minha mansão Por quê? Você não vai deixar eu entrar? Não, eu vou deixar Mas tem que ser um momento mágico, né? Não é uma mansão qualquer Ah, tá Vem pra cá É, isso Fica aí no tapete Ah, não, não Não Tá chovendo Vai molhar o relâmpago O McQueen McQueen, eu te protejo Eu te protegendo Eu tô protegendo o relâmpago O McQueen Ai, tá Vamos esperar Vamos esperar Parar de chover Seja bem-vinda A mansão Scorpion Game A Scorpions House Olha só Vamos ver, galera Vamos ver detalhe por detalhe Pode entrar Pode entrar Show, guys Então aqui é o começo Nós só temos Olha o meu logo ali Tem a logo do Scorpion aqui, guys Olha que bacana Eu não acredito, cara Vamos lá Acompanhar detalhe por detalhe Você entra na casa No lado esquerdo Já tem um lugar Pra você ficar com os visitantes Sentado, etc Ó, tem um cafezinho aqui, ó Ó, um cafezinho Tá bem quentinho Ler um livro Curtir Sei lá Curtir a vista da casa Já no lado direito Você tem um mini jardim Ó, dá pra tocar um sino Tocar um sino Pequenino Sino de Belém Para de cantar essas músicas Música de Natal Não estamos em época de Natal Aqui na direita Temos uma estante de livro Pra você ver que O Scorpion É uma pessoa muito culta Então olha A quantidade de livros Que a gente tem Né? Você já deu tudo isso? Já, certeza Olha só, guys É cada detalhezinho Daí você chega aqui na frente Já tem um lugar Pra você comer Com as visitas, né? Mas peraí Deixa eu ver Essa cadeira é maior Que a visita? É verdade Essa cadeira tá muito grande? Mas é pra ficar confortável Porque quando você senta Daí a sua coluna Fica retinha, entendeu? Deixa mais Minha, minha, minha Eu demorei uma cota Pra desenvolver uma forma De fazer uma cadeira E no final das contas Eu coloquei uma escada Olha só Olha que humilhação Esse aqui é o meu setup gamer Que eu fiz na nossa casa De boneco do Scorpion Agora a casa que eles fizeram aqui Tem cadeira Que parece cadeira mesmo Olha só que da hora Muita cadeira ainda por cima Olha só Aquela cadeira da Bela e da Fera Aquela mesa da Bela e da Fera É a mesa da Bela e da Fera É a cadeira de desenho Olha só as plantinhas aqui Quartzo pra caramba Obviamente eles não fizeram isso aqui No modo survival, né? Tiveram fazendo criativo Porque, meu Deus do céu Imagina minerar isso aqui Tem uma bigorna também Show de bola Lâmpada duende Nossa senhora Cara, eu tava disposto A comprar esse mapa E tudo mais Ainda bem que o pessoal aí Da minha estúdios Deu pra gente Mas mesmo assim Vale muito a pena, né? Olha que da hora, cara O pessoal Manda muito bem Essa estante aqui Me lembrou o Harry Potter Verdade, né? Faz sentido Olha essa suíte Que bonita Que linda Parece suíte de castelo E você vê que é tudo Vermelho Scorpion, né? Sim, até isso Eles fizeram Tipo, nossa Tem até cortina Nas janelas Blackout Aham, que da hora Tem uns quadros ali Eu não gostei desse quadro, mano Por quê? Não sei Vou colocar outro Não é possível Você achou ele bonito? Não sei Eu não lembro Eu só vi que tinha uma cabela Vamos ver Aqui tem uma luta De boneco Estilo games, né? Pra lembrar do Scorpion Gamer Tem que ter relação aí Com jogos Show de bola Aqui é o banheiro Chiquérrimo Olha que banheiro enorme, cara Gente, o que que faz Se eu entrar aqui? Ai E se eu apertar esse botão? É pra você tomar banho aí Ai, eu posso congelar Eu tenho bota de gelo Ah, tá Mas não é possível É sério isso Tô congelando você Que da hora, velho Que banheiro massa Olha o tamanho desse vaso, cara Dá pra fazer um cocôzum Dá pra fazer duas pessoas Com cocô aqui Dessa ideia As merda que você fala, velho Meu Deus do céu Vamos lá É o primeiro andar Já vimos tudo, então, né? Vamos subir, então, mana Não, não, não Pera, pera Calma, calma Calma, calma, calma O que? Tem uma piscina gigante aqui dentro E tem o trampolim Ah, eu peguei fogo Peguei fogo Peguei fogo Vai pra água Piscina, piscina, trampolim Guys, aqui, ó Olha a piscinona que a gente tem Tem umas barreiras Pra você ver que é o seguinte Segurança em primeiro lugar Olha o tamanho aqui das barreiras Pra não deixar os mob entrar Gente, olha Mano Pula dentro da piscina Pra você ver o que tem embaixo da piscina É, tipo, é desenhado, sabe? Eu não, não vou me molhar, não Cara, que da hora essa parte da piscina Ah, tem Nossa, muito detalhado Tem uma partezinha que você pode sair Você sai da casa E já cai direto, assim, na grama Tipo Piscina mesmo As piscinas são assim, saca? Ó, tem até o trampolim Vai 3, 2, 1 Que pulo porqueira Gostou, então, da casa? Eu achei monstra aqui a parte de trás, hein, velho E a gente nem começou, velho Vamos ver agora a parte de cima Olha aqui, ó Já logo de cara aqui em cima a gente tem o logozinho Da Mia Studios Que fez essa mansãozona Oxe Tem bombou aqui na minha casa Caraca A parte de cima é mais detalhada que a parte da frente Olha essa sacada aqui, bonita Nossa, que linda Dou 10 anos pra você pular da sacada na piscina Tá, vou pular 3, 2, 1 Ai, que morreu Errou Se quebrou Se quebrou, quebrou as pernas Eu vou tentar também Tchau Sempre Deu certo Vamos ver, então Aqui a gente já tem uma sala ao lado de livros Então uma estantezinha pra gente, tudo mais Estudar E etc Tem uma Ah, tem o toca disco também Interessante Toca disco pra ouvir uma música Música clássica Outra sacadazinha Brabíssima Que daí dá direto pro relâmpago Marquinhos ali Massa pra caramba E essa Olha essa sacada aqui Ela dá visão de toda a minha vila, cara Desde do nosso barco viking Aqui da direita Até o nosso celeiro E o nosso Nossa farm de mob Da hora Ó, mano Tem uma tvzinha aqui pra gente assistir Olha que da hora Gostei Nossa, que massa Massa, né Vamos colocar um videozinho pra gente assistir na tv aqui Guys, olha o videozinho que eu tô vendo Esse aqui é uma construção no Minecraft Do Do King Kong E o Godzilla King Kong Versus O Godzilla Cara Isso aqui Guys Isso aqui É no Minecraft Tem uma cacetada de blocos Aqui dentro Sensacional, mano Tem até helicóptero ali construído Tem o King Kong O Godzilla Esse mapa também foi feito pela galera da Mi Studios Cara Eu queria saber construir assim De verdade Da hora, né É um sonho Quem sabe aí no futuro Eu saiba construir dessa forma no mining Que massa Vamos ver Ó, tem mais um SK aqui que você gostou? Dois SK já Da hora Dois SK Abre Aqui é o que? O que é essa? Essa região aqui é o que? Isso aqui pode ser uma mesa de estudos Ou um setup gamer, né Ah, é verdade É um setup Ah, é onde fica um monte de computador Cara, eu acho que faltava um botão aqui nesse setup gamer Você acha que não? Pra simular o mouse Quer ver? Vou botar ali Ah, mas não dá pra botar botão aqui, saco Tem mais Isso aqui é uma switch? O que é essa? Essa aqui é o que? Eu acho que é switch Ah Mano, olha essa TV Tá pronto Tem até caixa de som, véi Vamos colocar outro vídeo? Coloca outro vídeo Coloca outro vídeo Coloca outro vídeo Coloca o vídeo do Scorpion gamer aí Edição Vai, ó O vídeo bonito do Scorpion jogador Aí O vídeozão rolando o meu, viu? A edição é braba Cara, da hora demais Vamos fazer agora um PVPzão? Vamos Na real, eu vou fazer o seguinte Vamos fazer uma sobrevivência na minha mansão Você vai ver, pera aí Bom, guys É o seguinte Temos um problema Nossa casa Nossa nova mansão Tá sendo invadida por um exército de zumbi, véi Tá prelamando Me ajuda aqui Não é possível Não é possível Sem zumbi com armadura Meu Deus Por que você tá com uma roupa tão feia dessa? Meu Deus Eu tô de armadura Vou meter o pé Mais zumbis 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 Bebê zumbis Ai, morri Eu imaginei Eu tô aqui no meio Eu vou salvar minha casa Sai, bicho Sai, praga Bebê zumbi é o pior, né? Meu Deus Quanto zumbi Nossa, quanto zumbi Bebê Muito bebê, véi Nossa, quanto zumbi Bebê, cara Me ajuda, mana Mata Ai, acertei você Então, eu não sei onde que eu tô Você tá aqui do meu lado Nesse momento Agora eu tô Ai, mata pra mim, mana Tô matando, tô matando Morre, morre Tá morrendo Vai pegar armadura melhor lá em casa Sei lá Eu tô tentando salvar essa casa Coitada dela Ai, quanta gente Meu Deus Quanta gente Maravilhosa Não, nada maravilhoso Eu acho que eu bati em tudo já Ai Será? Não Definitivamente não Peraí, peraí Que eu... Ai Não, eles me travaram aqui, mano Que merda Eu moro na mente Tem uma legião em você Eu sei, eu tô travado Eles são todos em você Ah, morri Saco Mano, só há uma alternativa pra gente sobreviver Vamos ter que fazer uma coisa muito triste O que você vai fazer? Colocar fogo em tudo É a única forma de sobreviver Não, 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 não Não é possível Não Mas como é que a gente vai sobreviver? Não, não é possível Só não vai acontecer fogo em tudo, mano Relaxa, tem backup do mundo Bora Tá falando sério? Já botei fogo em tudo aqui É a única forma de sobreviver isso aqui Ou você mata os bichos aqui também Ai, mata Não, não, não consigo Não dá tempo Tchau, bichinhos Morram para a lava Ai, bichinhos Morram Morram, morram Ai, eu não consigo sair daqui Eu acho que eu tô soterrado na lava Eu também tô Opa Eu tô derrubando eles Eu tô derrubando eles Ai, fugir Eu tô derrubando todos eles Derrubei todos eles É, muita gente tá bugando meu mine, velho Buguei Mas bom, galera Essa aqui foi a mansão do Scorpion Game Meu coração tá doendo Porque ela tá pegando fogo Mas relaxa que tem backup Obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Valeu, mano, por ter participado Valeu, mano Amei ter participado Só fiquei com dó da casa Não, relaxa Tem backup Falou, fui E tchau